Esse cara é brabo, eu vou ter que te contar É o DJ Filipin, caralho, aqui de Cuiabá Então preste atenção, Filipin não vou embora Pra geral que tá presente, vou mandar sua música nova Diretamente pro Filipin, preste bem atenção, hein É assim, ó, é assim Ai, que coisa boa Ela é foda usando a bunda Ela é pica usando a boca Que delícia, mulher Ai, que coisa boa Ela é foda usando a bunda Ela é pica usando a boca Que delícia, mulher Tem cara que vacila, é casada e adora uma aventura Confunde a mulher de casa com as mulheres da rua Calma aí, não é bem assim DJ Filipinho, vai falar pra tu Preste bem atenção, hein Vou cantar aí essa parada Puto que é puto, tá nem aí pra nada Ainda chega no puteiro e come as puta de graça Puto que é puto, tá nem aí pra nada Ainda chega no puteiro e come as puta de graça Só pra lembrar, só pra lembrar, só pra lembrar Oi, novinha a sanhada Vamos combinar assim Quer casar, casar com ele Vem, tu quer dinheiro? Pede a ele, quer prazer? Vai Mulher não conta pra ninguém Porque esse é o nosso segredinho Pode arrumar o namorado Filipinho, tá nem aí Mas por causa da sua boca Tá virando comentário DJ Filipinho Tá com mulher pra caralho Muitos falam do Filipinho É porque ele tira onda Todas as mulheres que eu pego Tão chamando de piranha É o MC do Zinho O terror da madrugada Enquanto eu não encontro a mulher certa Eu me divirto, caso errada E tu quer ver ela se acabar Na boca dela tá com risco Ela vai fazer uma coisa Que nenhum homem resiste Olha pra cara do DJ Filipinho, mulher Vai Cê tá firme 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 Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Cê tá firme 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 Cê tá firme